Fala galera, Kaijota aqui, esse aqui é o primeiro vídeo da nossa série jogando jogos dos inscritos E pra quem também tiver interesse em que eu jogue o jogo de vocês, basta dar uma olhadinha ali na descrição ou nos comentários Fechadinho? Então, esse aqui é o jogo Starfand e bora dar uma olhadinha nele aqui Então ok, primeira coisa aí, vamos dar uma vasculhada aqui no menuzinho, ver o que ele tem pra gente e tudo mais Então vamos aqui, e dá pra ver aqui com tutorial, configurações, créditos Então aqui a galerinha que acabou fazendo o jogo, tá aqui Aqui as configurações E legal, legal Perfeitinho, aparentemente tudo funcionando, show de bola Imagino que deve ser pra zerar todo o progresso do jogo Eu não sei se aqui, quando a gente clica ele já está funcionando ou não Mas caso isso aqui, assim que clicar funcione, eu recomendaria só que quando clica apareça um menuzinho aqui no meio falando Pra confirmar isso, já que isso aqui é um pouco perigoso aí se você clicar sem querer Das bandeirinhas, talvez eu colocaria pra em vez dela fazer essa coisa, dela ir mais pra baixo Talvez ela crescer mais pro centro mesmo, quando você coloca o mouse em cima aqui, tá? Isso aqui novamente é só umas chatices aí, mas é sempre legal dar uma olhadinha nessas coisas É legal que aparece o nome de cada uma das coisas Tô testando aqui com o teclado diretamente, né? Pra ver como que vai ficar Eu sinto que agora há pouco tinha aparecido algum que ficou grande aqui a tela, mas... Tá tudo certo Então uma última coisa que eu daria aqui só nesse início Seria talvez aparecer o nome do jogo aqui em algum lugar Eu senti que... Senti uma falta disso, assim, parece um pouco estranho o menuzinho sem isso Mas eu acho que a primeira coisa seria isso mesmo Então, bora dar um play e ver lá como que tá o jogo Tá bem bonitinho aqui essas coisas Imagino que é a tela de loading Ok Então, o mouse direito a gente consegue rotacionar Pro do mouse a gente consegue dar um zoom Eu sinto que talvez aqui o zoom do jogo Deixa eu ver Esse parece o contrário Acho que tá certo Ok, vamos ver aqui como que fica, ó Então eu consigo olhar meio pro nada Isso aqui talvez seja interessante também dar um... Um clamp Fazer de uma forma que talvez você não consiga rotacionar Tão pra longe, assim Caso você não consiga, né, visualizar aquele cenário Ficar um pouquinho estranho Então vamos lá Aparentemente aqui criei um drone Vamos play aqui pra entender Ok Ok Culturalzinho simples Vou dizer que eu sinto que isso aqui é um pouco estranho Essa... Essa movimentação que ele faz aqui De ficar indo pra lá e pra cá Eu senti pelo menos um pouquinho confuso Aqui, imagino que Tá Então imagino que eu posso ir colocando ele aqui Então ele é tipo as minhas torres, né Posso ir colocando Vou construindo aqui e tudo mais Bom Então meu dinheirinho Em cima Vê pra ver a próxima wave Ok Conseguiu criei tudo Sim, ok Vamos lá Então Temos aqui o game speed Em até 4 vezes de velocidade Tá, isso aqui é sempre bom Deixar em jogo mesmo Ter várias velocidades De... De gameplay E aparentemente Então vai surgindo Aqui novos pontos Que você consegue pôr Ou já tava ali Eu acabei não percebendo Mas... Tá Então aqui a gente tem zooms Diferentes A gente só clica e ele coloca Já Legal, legal Interessante Aparece aqui Todas as informações Do personagem Ah, interessante Então cada tipo de De inimigo Aqui ele vai ter Uma resistência A um time específico Interessante Ok Então eu imagino Que tem aqui Bônus De acordo com a Quantidade De Torres que a gente Coloca aqui no joguinho Ah, interessante Também Apesar de que Eu achei um pouco Confuso Eu tenho aparentemente 7 atualmente É isso? 3, 4, 5, 6, 7 O tareco é isso A gente tem 7 Quando eu colocar 10 Eu acho Que ele vai dar Um primeiro bônus Ou alguma coisa Do gênero ali Deixa eu ver aqui Em relação Upgrade Se existe alguma coisa Aparentemente Por enquanto não Eu posso também Clicar aqui Nos alvos Pra falar Quem a gente Vai atacar Ok, interessante Ok Vamos colocar aqui Mais uma torre Vou pausar Quais são as nossas opções Então Downplay novamente Ir pra casa Temos as configurações Aqui dentro também Ok, legal Por enquanto O que eu tô achando Um pouco mais Confuso De forma geral É mais a parte Do controle Mesmo Sinto que é um pouco Estranho Visualizar E andar Aqui no jogo Acho que tudo bem Pela questão De ser no espaço Mas ainda acho Isso um pouquinho Estranho E talvez As torrents As navezinhas Tudo mais Talvez Ficasse interessante Elas Girarem Menos Talvez Se tem um motivo Específico Às vezes em lore Alguma coisa assim De historinha mesmo Mas eu sinto que é um pouco Estranho a parte Da movimentação Delas O jeito que elas Ficam fazendo aqui Então talvez Elas ficarem Parada Olhando pra algum ponto Como se elas estivessem Mirando ali Ou até mesmo Girando Em volta Do De Y Dela Como se estivesse Olhando em volta Assim Faça um pouco mais Sentido Do que ela Ficar Dançando Digamos assim Porque como ela tem Até esse sisteminha aqui Que ela cresce E diminui Por exemplo Você sente Que ela é maleável Ela não parece Necessariamente Uma coisa Feita de metal Ela parece Talvez alguma coisa Feita de borracha Exatamente pelo movimento Que ela faz Parece algo orgânico E não algo Robótico Digamos assim Então ok Wave 5 de 5 Acredito Então imagino Que a gente Finalizou Aqui A nossa fase Essa parte Aqui de cima Também Opa Olha lá Legal Tem conquista Aqui no jogo Isso é bem interessante Temos aqui também A parte de Pontuação Global Apesar de que Eu não sei Qual foi a minha Pontuação Mas bem legal Aqui Isso aqui é interessante Ter score Sim É Vamos lá Para fase 2 Imagino eu Em cima Eu também não tenho Muita certeza Do que Seria esses dois Esse aqui Eu não sei dizer Também Imagino que isso aqui Seja fase 2 Mas eu não sei dizer Se mostra em algum lugar Em que fase A gente está E se dá para selecionar Outras fases Talvez seja interessante Deixar no menu Ou uma seleção De fases Para ficar bem claro Qual é a fase atual Que você está Se você quer rejogar Fase 1 Caso seja possível Agora se não for Viável Não fica tão interessante Ter lá a fase 1 Seria Mais legal Pelo menos Mostrar em que fase A gente está no menu Caso não tenha Ok Aqui tem os níveis Lá em cima Ok Será que eu consigo Vencer só usando A nossa Torreta cinza Vou ir testando Vamos ver se Vai rolar Esse O tutorial aqui Caso sejam fases De fato Não acredito Que seja interessante Também aparecer Toda vez que a gente Joga isso aqui Provavelmente Depois de um tempo Fica chatinho Até porque você tem Que ir jogando ele Pelo que eu entendi Então Muito provavelmente É interessante Fazer isso só na primeira fase Mesmo e pronto Caso a pessoa Tem interesse Em rejogar o tutorial Já tem lá O que vocês Fizeram Que é um segundo Segundo jogo Segundo modo jogo Que você pode jogar Com um tutorial De fato Em últimos casos Vocês podem dar Uma opção Aqui mesmo Para ativar Esse tutorialzinho Um botãozinho novo Desses Ou alguma coisa Do gênero Também funcionaria bem Talvez seja interessante Também Opa Perfeito É isso aqui Que eu ia falar É que Para poder passar Instantaneamente Para a próxima wave Porque geralmente Se tiver que esperar Tudo ali Acaba ficando Chatinho com o tempo Aqui eu consigo alterar Fazer alguma coisa Aparentemente Não Opa Vou por aqui Em 4x E próximo Alguns jogos Também permitem Eu acho que Pode ser interessante Sim você Começar mais de uma wave De uma vez só Então se a pessoa Está se sentindo Confiante Ela só clica ali E pronto Ela já consegue Jogar a próxima Ah legal Aqui ó Sisteminha então De upgrade Perfeito É isso que eu queria Ver mesmo Como estou com Bastante grana Eu não sei dizer Também aqui Existe alguma Questão de EXP Nessa Os ganham Experiência ou não Para você poder Upar Ou se você Só Upa e pronto Aparentemente Vencer aqui Só usando o cinza Mesmo Sem problema Outra coisa Que provavelmente Seria interessante É de selecionar Os personagens Quando você Clica ali Em um lugar Que não seja Numa nave E imagino Também Que é um pouquinho Estranho ali A partezinha Onde a gente Não tem noção Vamos dizer Das coisas Que vem nessa fase Só Ter certeza Que isso não tem Nenhum lugar Mostrando Eu não sei dizer Se isso aqui São os tipos De inimigos Talvez Que venham Na fase Tá Então nessa fase Vai vir Azuis e vermelhos Então Digamos que Nosso cinza Não importa Tanto Então Vou por aqui Por exemplo Azuis e vermelhos Vou por mais Ok Ah Eles tem Tipos de ataque Diferente também Tem poder Velocidade de ataque Dano em área Tudo mais Esses Menuzinhos Talvez Ficasse mais interessante Em vez de colocar o mouse Em cima Já que tem muita informação Em cada Cada um deles Talvez deixar já fixo Também na lateral Alguma coisa assim Obviamente isso aqui Não é algo obrigatório Mas pode ser interessante Para ficar um pouco mais Claro do que está acontecendo Ali Então vamos testar aqui Com esses Essa configuração Ver como que ele vai se sair Ah tá Só queria ver isso aqui Em toda moedinha Só com isso que eu não entendi Exatamente Se isso aqui é o nível Máximo dele Ou quantidade De canhão Que pode ter Ou como que funciona Ok Ah Tá Tá É a minha nave inicial Isso aqui Entendi Entendi Então posso Selecionar aqui Manualmente Consigo pôr algum desse Vamos testar Esse aqui Então Bora lá Ok Eu não sei se eu posso Trocar minha Nave Ou como exatamente Funciona isso E eu não sei se eu consigo Selecionar outras naves Deixa eu ver aqui Diferentemente não Mas daí me fica A dúvida De como eu posso Colocar outros tipos De coisa aqui Pra destruir os demais Meteoros Demais cores de meteoros Realmente Aparentemente Tem muito Tem muito que Dê pra fazer É bem bonito De ver aqui O espaço Bem legal Outra coisa Que talvez Fique Mais interessante Também é deixar Aqui o lado Vermelho Na verdade Da onde saem os inimigos Em vez do verde Eu sinto que pode ser Um pouquinho Confuso Sair do ponto verde Na minha opinião Pelo menos Vou de bola Colocando aqui Mais O azul aqui Aparentemente É Bem bom Como ele Parece explodir em área Ele tá dando Um dano bem legal Aqui Então Interessante Pronto Então mais Um nível Bem cida Esse aqui Acho que podia ser Um pouco mais claro De como ele Funciona Vou checar Se realmente Aqui não tem Nenhum nível Extra Aparentemente Não Então é Minha recomendação Seria Por exemplo Pode por aqui Do lado Assim O nível Que tem Ou Visual Em algum Outro Lugar Acho que talvez Ficaria interessante Porque eu não faço A menor ideia Em que fase Eu tô Se tem seleção De fase Se tem Qualquer outra Coisa Então eu tô Jogando Fico até Confuso De saber Se realmente Tem fase Ser gerado Proceduralmente Tá Eu chuto Que tem Olhando aqui Esse numerozinho Mas Talvez Ficasse mais interessante Dessa maneira Ah legal Então aqui A gente já tem Agora Que cuidar De dois lugares Ao mesmo tempo Então aqui Vem azul Verde Amarelo E Imagina Ok Temos aqui 182 Moedas Gostei Desse azul Vou colocar Vamos colocar Aqui Nosso Cinza Também Algum desses Não Ok Opa Aqui Nossa Converde Também Então aqui Eu vou jogar Com esse Ah 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 Acredito Que Pressionando O ESC Tá Talvez seja Interessante Também De selecionar Antes de aparecer O menu E caso Pressione de volta Daí sim Abre o menuzinho Beleza Acredito Que pode ser Mais interessante De Visualizar Se for uma Boa Ideia Acredito Que talvez Eles deem Contra Assim Vamos ver Eu não sei Se é aleatório Também Onde Aparecem Esses Pontos Ou se Eles já Ficam Talvez Fique interessante Sempre Deixar Eles Visíveis Mas Não Acessíveis Se não Pode ficar Um pouco Confuso Saber Como Que Tá Agora Realmente Então A bolinha Imagino Que seja A quantidade Que a gente Colocou Embaixo Aqui É Quantos Que você Precisa Para Ter Upgrade De fato Não sei Se isso Aqui Também São Nas Torres Que ele Adiciona Isso Ou Se é Da Minha Nave Principal Quem Que Ganha Esse Upgrade Se é Todo Mundo Esse Que Interessante Deixar Isso Um Pouco Mais Claro Sempre Deixar O Mais Expositivo Possível Nessa Questão Quando Realmente É Uma Informação Desse Tipo Acaba Sendo Mais Interessante Vou Falar Que Por Enquanto Estou Achando Divertido O Jogo Apesar De Ter Falado Ali Bastante Coisinha Que Daria Para Dar Uma Melhorada Eu Estou Gostando Estou 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 Ainda Me Embanando Um Pouquinho Com A Parte Da Câmera Que Tenha Digamos Muita Liberdade Para Você Para Qualquer Direção Seria Mais Interessante Deixar Mais Fixo Realmente Num Angulo Só A não Ser Que Realmente Tenha Portais Que Vão Para Cima Por Exemplo Eu Já Não Sei Como Seria O Jogo Mais Para Frente Mas Caso O Jogo Sempre Seja Visto Dessa Maneira Por Mais Que A 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 Relevante Para Game Play Em Sim Então É Algo Que Dá Para Pensar Se Vale A Pena Ou Não Aparentemente Tem Bem Mais Para Aquele Lado Do Que Para Cá Em Relação A Quanto Você Pode Por De Torre Aqui Ok Então Vamos ver se a gente consegue vencer Por enquanto aqui está Tranquilinho Não estou tendo nenhuma dificuldade Em questão de Do jogo mesmo Ser difícil Obviamente a gente está nas Primeiras fases ainda Ainda não faço ideia De onde fica a minha pontuação No jogo Ok Que loucura foi essa Tem algum Buff Deles Debuff Pareceu Que uns Raios Parece que foram Neles Ok Eu não sei se no que eu miro Todos atacam Aparentemente Sim Ou será Só eu Ok Vamos lá Vamos ver se eu vou conseguir Sobreviver Que essa última A última Já teve bastante Inimigo ali Que chegaram Longe até Vamos ver se eu vou aguentar Eu vou ajudar mais esse lado Já que o outro lado Lá tem bem mais Torres do que Esse aqui Acho que pode fazer mais sentido Realmente Eu trabalhar aqui nessa parte Onde está sozinho Já estão chegando Longe aqui Na minha opinião Vamos ver se eu vou conseguir Acho que sim Outra coisa que eu falo Algumas informações aqui Provavelmente A gente vai ter Às vezes lá no tutorial Que eu acabei pulando Mas isso aqui é uma coisa Bem clara Que vamos dizer 90% ou mais Dos jogadores Acabam não fazendo tutorial mesmo Dificilmente alguém Joga tutorial Então é sempre bom Deixar o mais claro possível Dentro do jogo Mesmo qualquer informação Mesmo que Às vezes fique um pouquinho Confuso ali no início Tem que aos poucos Ir deixando cada vez Mais claro Esses pontos Tranquilinho Então eu imagino Que por hoje é isso aí Esse aqui realmente Foi um primeiro teste Espero que tenham gostado Então esse aqui foi StarFand Quem curtiu Deixa aí embaixo Nos comentários Se alguém quiser Continuar vendo aqui Um pouco mais de gameplay Do jogo Fique à vontade Que eu posso trazer Mais pra frente Um pouco mais aí De vídeo sobre o game Valeu galerinha Então Até a próxima Falows E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti